Gente, hoje a gente tá aqui pra fazer o casa, beija ou fica. Não, é o beija, fica ou casa. É a mesma coisa. Casa, beija ou fica. Não! Porque assim, é o casa, casa, beija, fica ou mata. Aí, eu começo. E aí, eu começo. Tá, agora, espera que deixa eu tirar o meu. Gente, agora roubeu. Ela tirou o João Guilherme, Cleber Violeto, Felipe Gomes. A gente já tinha que ir tão rápido. Agora é o Felipe Simas. Nunca tinha um filme lá. É um ator. Aí você vai tirar o Caio Castro. Tomas Costa. E o Caio Castro. E o Caio Castro. Vai, você pode ser casa, beija, fica ou mata. João Guilherme. E o caso? O que tem casa é beija, fica ou mata. Ela fica com o João Guilherme. Felipe Toledo. Ela beija, fica ou mata. O Cleber Toledo. Ela mata o Cleber Toledo. E beija o Felipe Gomes. Então, ela fica com o João Guilherme. Mata o Cleber Toledo. E beija o Felipe Gomes. Então, eu. Você. Você. Fico com o Felipe em cima. Fica. Mato o Tomas Costa. Peraí, você mata o Tomas Costa? É. Pá! E beija o Caio Castro. Então, gente, hoje foi o nosso vídeo de hoje. Hoje foi o nosso vídeo de hoje. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de ontem, porque não tem um tempo. Então, eu espero que vocês gostaram de deixar um like, se inscrevam aqui no canal. Um beijo. Tchau, tchau. Fica com o nosso próximo vídeo. Tchau, Felipe. Tchau, tchau. Tchau.